Para quem está à vontade já com algumas destas coisas e quiser desenvolver RIES à séria, na WebFuel isto é o workflow que nós usamos, ou seja, eu depois vou disponibilizar estes acetatos no RIEPT, depois o Arthur em princípio pode também publicitar isso. Quem quiser investigar à séria, eu vou-vos explicar como é que nós trabalhamos na WebFuel. Nós fazemos a prototipagem usando estas três ferramentas. O Balsamic, que é uma ferramenta para fazer os wireframes das aplicações, ou seja, decidir antes de haver interface gráfica como é que a aplicação vai funcionar. É como se vocês agarrassem numa folha de papel e desenhassem à mão as caixinhas. Isto é Balsamic. Usamos ainda o Photoshop e o Fireworks. O Photoshop para fazer elementos gráficos mais elaborados e o Fireworks para definir a estrutura gráfica da aplicação. A nível de desenvolvimento de front-end, ou seja, desenvolvimento de user interface, o que nós utilizamos é o Adobe Flex. Utilizamos a framework MATE, que é uma framework baseada em version of control. Há muitas frameworks para desenvolverem Flex, frameworks baseadas em boas práticas, frameworks MVC como o Cangorm, o Pure MVC, por aí adiante. Nós usamos esta aqui. Já usamos o Cangorm e o Pure MVC. A nossa experiência é que esta é a melhorzinha. E também é muito fácil de usar. Utilizamos padrões de desenho de engenharia de software, uma arquitetura model via controller. Como eu disse, isto é uma parte um pouco mais técnica. Para quem já conhece estas coisas, saber por onde é que tem que investigar a partir de um determinado ponto. Na comunicação entre o cliente e o servidor, nós utilizamos uma arquitetura orientada ao serviço, através de remote procedure call, ou seja, o cliente chamar métodos que estão no servidor, em flash remoting ou web services. A regra geral, usamos flash remoting. Porque é muito semelhante aos web services, com a grande vantagem que é muito mais rápido que os web services, mas muito na ordem de 10 a 500 vezes, espero não estar enganado. Mas com a desvantagem de que não é um standard, ok? Web services são um standard. O desenvolvimento de back-end. Trabalhamos com Java e com o framework Spring, Spring, BlazeS ou então WebOrb. Framework Spring e para a comunicação usamos ou o BlazeS ou o WebOrb. O BlazeS é open source e é frontecido para o Adobe. E depois utilizamos algumas metodologias como Unit Testing, Maven, Hudson, etc. Para a colaboração, ou seja, gestão do projeto, utilizamos como ferramentas o SVN para controle de versões, para partilha do código, é um repositório, como o CVS, por aí adiante. Usamos o Track para fazer a gestão dos tickets e o Mile In para, dentro do Eclipse, podermos saber quais são as tarefas que cada um tem para fazer. Como método, isto não é bem gestão de projetos, método de desenvolvimento, gosto mais de chamar assim, utilizamos o Scrum. Portanto, no fundo, depois quando os acessados estiveram online, um bom recurso é vocês começarem a ver esta lista e investigarem cada uma destas coisinhas. Não é muito fácil de chegar aqui, é preciso de alguns anos de experiência. Só que comecem pelo Flex, que é o mais giro, e a partir daí é uma questão de tempo até terem um ouro fofo para desenvolver a RIA já séria. Próximos passos. Ok, cá está o endereço. Podem fazer o download do Flex Builder profissional gratuito neste endereço. Se não forem estudantes ou não estiverem desempregados, podem fazer o download do Flex Builder trial. Aquilo, acho que dura, não sei se, 30, 60 dias, Nelson. 60 dias. Neste endereço. Se quiserem só o SDK, ou seja, desenvolvem com um outro pad ou com outro editor de texto. Aliás, existe uma IDE open source para desenvolverem Flex só com o SDK, que é o Fast Develop. Eu devia ter colocado aqui o endereço. Quando eu colocar os acessados online, eu atualizo e coloco também aqui o Fast Develop. Ou seja, se quiserem, podem desenvolver o seu Flex Builder. Para acompanhar as novidades em português, tem o endereço do RIAPT, que é a Comunidade Portuguesa de Origin Internet Applications. O RIAPT é constituído por três coisas. Por um blog, onde tem lá muita informação útil para vocês investigarem. O blog agora anda um bocadinho parado, por falta de tempo das pessoas que estão atrás da comunidade. Mas, a partir do momento em que vocês começarem a brincar com o Flex, podem colocar lá post que nós nos importamos. Até agradecemos, porque estão a partilhar. Já agora, um reparo. Cá em Portugal não há muito o conceito de comunidade. É muito difícil sustentar, não é sustentar monetariamente, é sustentar em termos de garantir que a comunidade está ativa. Uma comunidade. A melhor forma de garantir que uma comunidade funcione é vocês inscreverem-se e participarem. É vocês colocarem posts, é partilharem o conhecimento que tenham. Portanto, sugiro-vos, vivamente, a irem a este endereço. E, como eu disse, o RIAPT é constituído pelo blog, por uma mailing list com cerca de 320 pessoas, e ainda pelo user group que fica no site da Adobe, que também devia ter colocado aqui o endereço. Essa mailing list é uma fonte de informação brutal. Ou seja, vocês que estão a trabalhar em Flex têm uma dúvida. Ninguém vos consegue resolver essa dúvida. Vão à mailing list, colocam lá a pergunta, e dessas 320 pessoas, de certeza que há uma que vai responder. Portanto, aqui o Rui Cruz, tal como todos nós, também nos envolve Rias, e o Rui Cruz, depois, pode constatar, quando for a vez dele a falar, que sempre que há uma dúvida, seja minha, seja dele, nós ajudamos-me mutuamente. Ele trabalha numa outra empresa, eu trabalho na minha empresa, e eu coloco dúvidas e ele responde-me, ele coloca dúvidas e eu respondo. Em 320 pessoas torna-me muito mais fácil essa interação mútua. Eu aconselho vivamente a que se inscrevam. Eu não ganho nada com isto, ninguém ganha nada com isto, ganhamos todos. A mailing list fica neste endereço. Se quiserem ir, então, para a maior comunidade do mundo de Flex, que é em inglês. Eu não sei quantos utilizadores têm, sei que há cerca de um ano, tinha à volta de 9 mil, espero não estar enganado. Está aqui o endereço do FlexCoders. Funciona mais ou menos da mesma forma que o Rui APT, colocam lá as dúvidas e eles respondem, só que é em inglês e têm a desvantagem de que, regra geral, a resposta pode não ser a melhor. Porque é tanta gente, tanta gente, no Rui APT também pode ser assim, não é? Mas é tanta gente, tanta gente, que muitas vezes eu coloco lá uma dúvida e aparecem-me 3 ou 4 respostas que não são bem a resposta à minha dúvida até aparecer a resposta ideal. Para terminar, eu não sei como é que estamos em termos de tempo, mas se houver em questões...